Aqui pro Sub-12, Botafogo e Tijuca, Tijuca e Botafogo Nós temos aqui, pelo time do Botafogo, camisa 1, Nicolás Camisa 4, Thiago, camisa 5, Bruno, 7 é o Isaac 8, Daniel, 9, André, 10, João Henrique, 11, Rafael, 12, Caetano Caetano é o garoto que leva a bola pelo Botafogo Nós temos também, camisa 13, Arthur, camisa 14, Antônio Camisa 15, Marcos, pelo time do Tijuca Nós vamos ter o camisa 4, Guilherme, o camisa 5, Ricardinho, ensabuado, Ricardinho Camisa 6 é o Davi, o camisa 7 é o Pérecles, infiltrador Camisa 8 é o corredor, ele parece até o Eisenbolt É o Murilo, na verdade o Eisenbolt é o camisa 9, Enzo, que corre muito Infiltra, parece o Eisenbolt, camisa 9, Enzo Camisa 10 é o Guilherme Rangel, camisa 11, Arthur Camisa 12 é o Guido, camisa 13, Kaique, camisa 14, Paulo e camisa 15, Miguel Já já vai subir a bola laranja, já já vai subir a danada Já já vai subir a malandra Tá aí a galera no aquecimento, faltando 3 minutos e 39 E se você tá assistindo esse jogo pelo Youtube, já vai passando esse link pra todo mundo que quer assistir também Vai passando pro papai, pra vovó, pra mamãe, pra titia, pra priminha, pra amiga, pra namorada Pra priminha, pro priminho, pra todo mundo vir aqui assistir esse jogão de basquete que vai ser o Sub-12 Tijuca contra Municipal, é, contra Botafogo, Botafogo contra Tijuca Cismei com o Municipal Aham, Fugueserã, hein Fugueserã Já já vai subir a bola laranja Não tá sendo óbvio Não tá sendo óbvio, mentira Muito baixíssimo, agora fica a imagem Nossa, aqui a hora que eu tô falando Tá baixo mesmo Mas eu não tenho é muito o que fazer, não Eu não tenho muito o que fazer Vai subir a bola laranja, vai subir a danada Dani, a torcedora Vai subir a bola laranja, vai subir a danada Vai começar Vai subir a bola laranja, vai subir a danada Já lá pulou na bola, fica com o Botafogo Com o Camisa 5, que é o Bruno Já começa 2 a 0, Botafogo Mas lá vem o time do Tijuca com o Murilo Murilo trazendo a bola Passou a bola para Guilherme Guilherme bate bola, vai tentar filtrar Jogou lá pra dentro, bateu na quina Ficou com o jogador, que era o Rafael Do time do Botafogo Já passa pra Caetano Caetano levando a bola Caetano recebe novamente lá Vai Caetano, vai subir no Flute Fica com o jogador do Tijuca Que é o jogador Guilherme Guilherme passa a bola pra Murilo Não, pra Arthur Arthur pra Enzo, lá vai Enzo Infiltrador, lá vai ele Vai subir, falta em cima do Enzo Vai pra Dor, lance livres Tá chiado demais Vai subir, chutou E cai Vai pro segundo lance livre, Enzo Vai chutar Vai chutar Vai chutar, chutou E cai Vai chutar Bela bola do Enzo Conhecia 2x1 Pro time do Botafogo Lá vem o Nicolás Trazendo a bola pelo Botafogo Vem o Nicolás Já passou a bola Viu camisa assim com o Ricardo Ricardo não, era o Bruno Caetano vai bater o lateral Caetano pelo Botafogo Lá vai Caetano Jogou a bola Pro Bruno Bruno vai jogar no quadradinho Jogou não, cai quem pega a bola É o Miguel O Miguel já passa pra Enzo Lá vem Enzo na velocidade Pelo time do tiro Vai o Enzo Vai tentar infiltrar Ele deu a orelha de step Pingou não, cai Jogou pra cima E... Mais um... São dois pontos Mais um lance livre de bonificação Pro Guilherme Pela falta recebida Se eu tivesse na NBA Eu gritaria É... 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 Lá vai Guilherme Vai chutar Chutou, pingou não Cai Fica com o Caetano Lá vem o Caetano pelo Botafogo Trazendo bola Caetano com ela Vem trazendo Parou Enzo marcando bem Deu o cross Lá vai Caetano Já passou a bola Pro camisa 13 Que é o Kaique Kaique Já passou pra Arthur Arthur vai subir É... Mais um... Mais um... São dois pontos Mais um lance livre Na verdade Pro Rafael Pela falta recebida Se eu tivesse na NBA Também gritaria É... Não há... Lá vai o Rafael Pro lance livre Vai chutar Chutou Não cai Ficou com o Guilherme Do Tijuca Tijuca passa a bola Lá vai o Guilherme Também Passou a bola Vai tentar lá dentro Vai subir Passou Andou O jogador Guido Pelo Tijuca E lá vem o time do Botafogo Trazendo bola Sempre o Péricles Trazendo bola Pelo time do Botafogo Lá vai Péricles Passou a bola Pega o Péricles novamente Vai tentar infiltrar Vai jogar pra cima Jogou Pingou Não cai Ficou obrigado Quem pega a bola É o Enzo do Tijuca Lá vem o Enzo Na velocidade Já passou a bola lá dentro Pro jogador que é o Guido Pro Caetano Pro Guido O Guido chutou Pingou Não cai É que a rapaziada Dois Eu fico confundindo O nome deles aqui Mas daqui a pouco A gente já acerta o nome Da molecada Já vai transmitindo Esse aí Esse link Pra todo mundo Que quer assistir esse jogo Lá vai O Miguel do Tijuca Vai Miguel Vai chutar Chutou Pingou Não cai Com isso É 4x3 O Botafogo Faltando 7 minutos e 58 Pra terminar O primeiro quarto Lá vai Miguel Vai chutar Chutou Pingou Não cai Nem bateu No aro Então a bola volta Pro Botafogo Pro Botafogo Gente é linda Que que é isso Enzo Que bolaça É mais dois pontos Pro time do Tijuca Agora é Tijuca 5x4 Mas lá vem o Botafogo Com Caetano Caetano levando bola Vai infiltrar Vai subir Jogou pra cima Recebe a falta Que vai madura Esse livro Caetano Vai Caetano Vai chutar Chutou Bateu Caiu Bela bola No Caetano Com isso é 5x5 É jogão É jogo lá É jogo cá É igual dancinha É dois pra lá É dois pra cá Garoto E já vai se inscrevendo Aí no canal Já vai dando like Vai passando esse link Pra todo mundo Que quer assistir Esse jogão de basquetebol Aqui No dia 7 de setembro Dia da independência Feriadão Lá vai Caetano Chutou Pingou Não cai Quem fica com a bola É o jogador Que é o Guilherme Do Tijuca Tênis Clube Lá vem Guilherme Já passa a bola pra Miguel Lá vai Miguel Levando bola Parou Brigou Dá um tapinha na bola ali O Bruno Atrapalha A bola volta pro Botafogo Bela defesa do Botafogo Lá vai Caetano Já passou pro Nicolas No Botafogo Lá vem Botafogo Jogo com o Nicolas Trazendo bola o Nicolas Vai ele Continua com ele Já passou a bola Pro jogador Que era o Bruno Bruno Volta a bola O Bruno Não pode voltar A quadra Voltou com a bola A bola volta pro Tijuca Vai Tijuca Vai Tijuca Passou pra Arthur Arthur passa pra Enzo Lá vai Enzo Com a bola Batendo bola Enzo Encontra o Arthur Do outro lado Lá vai Arthur Passou pra Guido Guido vai chamar Deu ali a raquetada Lá vai Guido Na infiltração Falta no Guido Chupa do lance livre Galinha garoto Bela bola do Guido Linda bola do Enzo Que que é isso Parece que ele falou no ar É 9x5 pro time do Tijuca Mas lá vem Caetano Na trama botafoguense Lá vem Caetano Glorioso Bem marcado Mas já passa pra Nicolas Nicolas Consegue passar Vai lá dentro o Nicolas Jogou pra fora Não cai Quem pega agora É o Enzo do Tijuca Lá vai o Enzo Na velocidade O Eisenbolt É de costa a costa E perde tempo O time do Botafogo Vamos voltando Vamos voltando Do pedido de tempo É 11 para o Tijuca É 5 para o Botafogo Faltando 5 minutos e 39 Pra terminar o primeiro quarto Caetano com a bola Mas vem trazendo o Caetano Na bola Caetano com ela Lá vai Caetano Continua batendo a bola Bem marcado Tentou passar lá dentro Pro Rafael Consegue pegar Pra Caetano Caetano cortou Vai mandar de 3 1 2 3 pontos de Caetano Bela bola Que que é isso garoto Com isso já cai Pra 11x8 Mas lá vai o Enzo Na velocidade Jogou pra cima Pingou não Caetano rebote É falta técnica Não, não Os meninos Bateram de cabeça Com cabeça ali Então acaba voltando Ali Só parou Por causa dos meninos Não foi falta não Porque achei que eles estavam Marcando em cima O sub-12 não pode Caetano já passa a bola Só parou Que já devolve pra Caetano Sempre ele Sempre o armador Miguel Acho que se machucou ali Vai dar uma substituição Sai o Miguel do Tijuca Pra entrar no Davi No lugar dele Porque ele se machucou Mas a bola É do Botafogo Ela vem Caetano Ela vem Caetano com ela Encontrou o Rafael Sozinho lá dentro Acaba andando Rafael A bola volta Para o time Do Tijuca Que quem vai bater Lateral é o Guido Guido já passa Para Arthur Vai Arthur levando Bola pelo time Do Tijuca Já passa a bola Para o Guilherme Guilherme botou lá dentro Para o Guido Guido bateu Jogou no quadradinho Cai Pela bola do Guido Que visão Hein garoto Mas lá vem o Botafogo Com o Caetano Trazendo bola Lá vai Caetano Já rotacionou ali Vai tentar lá dentro Jogou a bola para fora Para o Bruno Bruno já botou para Arthur Lá vai Arthur Numou a mão com o Rafael Lá vai o Rafael Vai infiltrar Já atrapalha ele o Davi Ficou jogado Quem pega a bola ali Foi o Guido Que passou para o Enzo O Enzo vai tentar jogar Subindo E ainda a bola do Enzo É mais dois pontos Para ele garoto É 15 a 8 Mas lá vem Caetano Sempre ele Caetano com a bola Vem trazendo Vem marcado pelo Enzo Enzo dá um tapinha na bola A bola sai Mais a bola Volta para o Botafogo Lá vai Quem pega a bola é o Rafael Rafael procura Caetano Vai Rafael Vai rotacionar Vai tentar lá dentro E falta em cima do Rafael Para dois lances livres Vai Rafael Para dois lances livres Vai chutar o Rafael Chutou Pingou não Cai Faltando três e cinquenta e nove Para terminar o primeiro quarto É 15 para o Tijuca Oito para o Botafogo E lá pega a bola o Enzo Na velocidade Lá vem Enzo Trazendo a bola Para o Tijuca Passou a bola Para Guido Lá vai Guido Com a bola Vai chutar de três Pingou não Cai Quem pegou a bola Foi o jogador Que era o Bruno Passou para Arthur Arthur para o Nicolas Lá vai o Nicolas Pelo Botafogo Trazendo a bola Tentou Rouba a bola ali O Guido Pelo time do Tijuca Lá vai Guido Parou Passou para Enzo Enzo vai chutar de três Pingou não Cai Quem pega a bola É o Guilherme Jogou no quadradinho Cai É mais dois pontos Para o Tijuca E abre 17 a 8 Para o Tijuca Mas lá vem o Nicolas Trazendo pelo Botafogo Botafogo não desistiu nunca Lá vai Nicolas Vai tentar lá dentro No tapete vermelho Linda a bola para o Bruno É topo do Enzo Enzo pega a bola Mas quem pega a bola Agora é o Arthur Pelo time do Tijuca Lá vem o Arthur Trazendo a bola Já entregou para o Enzo Lá vai o Enzo Vai tentar infiltrar Andou o Enzo Acabou andando o Enzo ali A bola volta para o time do Botafogo Lá vem o Nicolas Trazendo a bola pelo Botafogo Lá vai o Nicolas Passa a bola Para o Bruno Bruno para o Nicolas Que tentou infiltrar Rouba a bola o Enzo Lá vai o Enzo Na velocidade Na categoria Jogou lá dentro para o Guilherme Guilherme parou Jogou para fora Para o Enzo No floater Não cai Quem pega a bola agora É o Bruno Bruno já vai para o Caetano Que vai na velocidade Lá vai Caetano Dois marcado Passou a bola Para o Arthur Arthur vai tentar infiltrar Deu um Taz Mania Jogou para fora Para o Bruno Ligou não Cai a bola Malvada Malvadona Mas fica com o Guilherme Do time do Tijuca Que já tentou roubar a bola Quem rouba a bola É o Caetano Caetano passa para o Bruno Bruno passa para o Arthur Lá vai Arthur pelo Botafogo Trazendo a bola Deu um cross bonito no Guido Lá vai Arthur Vai tentar É falta Em cima do Arthur E vai para dois lances livres Não, não Porque ele não estourou E ainda falta A bola Fica com o Caetano Caetano já brusca O Arthur Pelo Botafogo Lá vai Arthur Levando a bola Passou para o Caetano Caetano era de três Bateu na quina Não cai Ficou obrigado Quem pega a bola é o Rafael Rafael para o Bruno Bruno para o Nicolas Lá vai O jogador Que era o Arthur Já passou para o Enzo Enzo passou para o Guido Guido parou Jogou no quadradinho Cai Ei Guido Ei Guido Passa o Pix Para o Enzo Pela assistência recebida Garoto Bela bola É 19 a 8 Maravém Nicolas Pelo Botafogo Passa para o Caetano Tem muito jogo pela frente Caetano deu um acorte Vai tentar subir Opa O Enzo dá um tapinha Na bola A bola sai E a bola é do Botafogo Quem vai bater a bola É o Nicolas Lá vai o Nicolas Joga a bola para o Caetano Que vai cortar Para tentar lá dentro Vai Caetano Jogou para cima Não cai Pegou o Bruno Não cai Malvada Malvadona Fica abrigado Agora quem pegar a bola é o Enzo Lá vai o Enzo na velocidade Levando Pelo Tijuca Vai subir Volta em cima do Enzo O Vador lance livre Obrigado Obrigado Estamos aqui tentando mostrar Um pouco de emoção Do jogo para vocês Faltando um e vinte e três Vai terminar o primeiro quarto É dezenove Para o Tijuca Vinte agora Para o Tijuca Com essa bola do Enzo E oito Para o time Do Botafogo Vai chutar Chutou e cai Chutou e cai Chutou e cai Diretaço Vem trazendo a bola o Nicolas Novamente pelo time do Botafogo Lá vem o Nicolas Trazendo a bola Nicolas com ele Passou a bola para Bruno Bruno para Nicolas Que vai subir lá de dois Não cai Malvada 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 Mas lá vai o Arthur Artur Artur já encontra o Enzo Na velocidade Vai no escape Jogou e Mais um São dois pontos Mais um lance Livre de modificação Para o Enzo Pela falta recebida Se eu estivesse na NBA Gritaria É No ar Que bolaça hein garoto Com isso Faltando 42 segundos É 23 para o Tijuca E oito Para o Botafogo Lá vai o Enzo Vai chutar Chutou Pingou não Cai Ficou brigado Ficou com o Nicolas Lá vai o Nicolas na velocidade Vem trazendo a bola o Nicolas Pelo time do Botafogo Pelo Glorioso Lá vem o Nicolas Parou Cadenciou Vem marcado pelo Arthur Passa para Caetano Sempre ele Na trama Lá vai Caetano Vai tentar invadir Jogou para o Nicolas Linda bola Não caiu essa bola Que malvada Malvadona Mas lá vai o Enzo Enzo já passa para Davi Que vai lá dentro E cai Ô Davi Ô Davi Paga o Pix Para o Enzo Pela assistência recebida Garoto E lá vem o Nicolas Trazendo a bola Pelo Botafogo Lá vai o Nicolas Sempre vem marcado Pelo Arthur Passa a bola Para o Caetano Mas rouba a bola O Enzo Lá vai o Enzo Vai lá dentro No quadradinho E cai E termina Primeiro quarto É 30 para o Tijuca E 8 para o Botafogo Vamos voltando Vamos voltando Para o segundo quarto Quem vem para o time No decorrer do jogo Eu vou falando o nome Dos atletas Para vocês Que mudaram Mas o Murilo Está lá Para poder bater Lateral bola Pelo Tijuca E o Ricardinho Já vai lá também Para receber O ensabuado Ricardinho Lá vai o Ricardinho Levando a bola Para o time do Tijuca Já passou a bola Para o jogador Que era o Caique Caique Passa para o Murilo O Murilo já passa Para o Péricles Lá vai o Péricles Tentando Deu ali o Tasmaninha Tentou Andou O Péricles Andou E vamos ali Pelo time do Botafogo Agora É o Camisa 8 Daniel Já passa para o Isaac Lá vem o Isaac Trazendo bola Pelo Glorioso Lá vai o Isaac Batendo bola Isaac Jogou lá dentro Para o Antônio Antônio vai subir Atrapalhado Pelo jogador do Tijuca Mas a bola volta Para o jogador do Botafogo Lá vai o Isaac É mais dois pontos Para o Botafogo E o Isaac Mas lá vem o Ricardinho Pelo time do Tijuca Trazendo bola Lá vai o Ricardinho Parou Cadenceu Passa para o Péricles Péricles passa Para o Caique Caique rotaciona Para o Murilo novamente Agora o Murilo Vai tentar infiltrar Bateu Vai jogar Atrapalhado Pelo Thiago Mas a bola volta Para o Botafogo Lá vai o Isaac Trazendo bola Pelo Botafogo Pelo Glorioso Isaac Já chamou para jogar Parou Passou Para o jogador Que era o Marcos Ali E recebe a falta O Marcos do Péricles Péricles acaba fazendo a falta Então a bola volta Para o Glorioso Para o Botafogo Já vai passando esse link Para todo mundo Para quem quiser assistir Esse jogão de basquete No dia da independência Dia 7 de setembro De 2023 São 10h58 da manhã Lá vai Isaac Pelo Botafogo Passou por um Passou por dois Líder Em conversão do Isaac Que que é isso Garoto Que bolaça Mas lá vem Ricardinho Pelo Tijuca Trazendo bola Passa a bola Para Caique Lá vai Caique Levando bola Caique Chamou para jogar Vai tentar lá dentro Jogou no quadradinho Não cai Quem pega a bola É o jogador Antônio Antônio já passa para Isaac Pelo Botafogo Isaac tentou passar ali Para o Marcos Não consegue Mas lá vem o Caique Trazendo bola Para o time do Tijuca Passa para Ricardinho Lá vai Ricardinho Chamou para jogar De um hesitation Que linda bola Mas não cai Ficou obrigado Fica agora sim Com o jogador Que é o Daniel Pelo time do Botafogo Passa para Isaac Lá vai Isaac Levando bola Pelo time do Botafogo Isaac Mas pega o Daniel Ficou obrigado É falta Em cima do Daniel E a bola volta Para o time do Botafogo Vai passando esse link Para todo mundo Que quiser assistir esse jogo É o sub-12 do Tijuca É o contra O sub-12 do Botafogo É o Botafogo Contra o Tijuca É jogão Está 27 a 12 Para o time do Tijuca Está 4 a 0 Nesse quarto Para o Botafogo Daniel Passou a bola Para o Antônio Ali Antônio Acaba andando E volta Para o time do Tijuca É o Paulo Que vai bater Lateral bola Já passa para Ricardinho Lá vem Ricardinho Trazendo bola Passou a bola Para Murilo Lá vai Murilo Vai tentar infiltrar Murilo Jogou não consegue Linda Linda a defesa do Thiago O Thiago olhou para ele Não vai passar Não passará E o Thiago E o Murilo Não passou E a bola volta Para o time do Tijuca No bloqueio ali Lá vai Pericles Ele é rápido Mandou para fora Para Kaique Kaique vai tentar lá dentro Jogou no quadradinho Cai A meia distância Bela bola do Kaique O que é isso? Foi isso agora 29 a 12 Mas lá vem Isaac Pelo Botafogo Trazendo bola Isaac passou a bola Lá para o Thiago Thiago já vai batendo bola Consegue passar para o Marcos Marcos do Botafogo Jogou lá dentro Para o Isaac Não consegue Quem pega é o Ricardinho Lá vai o Ricardinho na velocidade Ele é rápido Passa para Kaique Bela visão Bela visão Bela visão Ela rebolou 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 E caiu Ô Kaique Ô Kaique Paga o PIX Pela assistência recebida Garoto Bela bola Custa 31 a 12 Mas lá vem o Isaac Isaac é bom Sabe jogar Lá vai o Isaac Batendo bola Murilo marcando bem Passou a bola Para o jogador Que é o Thiago Lá vai o Thiago Infiltrar Falou Jogou Vai jogar no corpo Que linda bola Do menino Thiago Que bolança Para o Botafogo Com isso é 21 É 31 a 14 Mas lá vem o Ricardinho Passou a bola Para o PIX Vai chutar a minha distância Pingou Não cai Tem briga pela bola Quem fica com a bola É o Daniel Daniel já passa para o Isaac Lá vai o Isaac na velocidade Passa para o Marcos Marcos vai subir No floater Não cai Pegou o Daniel Pegou o Thiago E recebe a falta O Thiago Que vai para a dor Lance livre Thiago importantíssimo Nesse momento Para o time do Botafogo Muito importante o Thiago Nesse momento Lá vai o Thiago Para a dor Lance livre Vai chamar ele de Titi Vai chutar Chuta e cai Bela bola do Thiago E jogão de basquetebol Se você quiser ter esse vídeo Para você Não esquece de entrar em contato Conosco No nosso WhatsApp 2199-809-2305 Jogou ali para cima Mas quem pega a bola É o Péricles Pelo Tijuca Lá vem o Péricles Já adianta Lá para o Paulo Lá vai Paulo Pelo Tijuca Buscando Vamos buscar o Péricles Lá vai o Péricles Vai infiltrar Vai subir Não cai Quem pega a bola É o Isaac Fica com o Botafogo Isaac Já coloca lá para o Marcos Lá vai o Marcos Vai tentar infiltrar Jogou Não cai Pega o Ricardinho Rebote Lá vai o Ricardinho Bate no pé do Thiago A bola sai E a bola é do Tijuca Lá vem o Tijuca Trazendo bola Lá vem o Ricardinho É isso aí Ricardinho já passou a bola Para o Péricles Péricles com ela Chamou para jogar Vai lá dentro Péricles Andou Andou o Péricles Bem marcado pelo Daniel Ali Daniel atrapalhou ele Bela defesa do Botafogo Com isso é 31x15 Lá vem Isaac Trazendo bola Isaac com ela Passou lá dentro Para o Antônio Lá vai o Antônio Andou o Antônio Andou o Antônio Mas o Tem agora 16 pontos O time do Botafogo Consegue tirar 3 pontos de vantagem Que estava anteriormente Vamos voltando ali Vamos voltando Ricardinho trazendo bola Lá vem o ensaboado Ricardinho Passou a bola Para o Antônio Foi para Paulo Paulo Paul Murilo Que perde a bola Antônio Procura Isaac Pelo Botafogo Lá vai o Botafogo Com Isaac Isaac com ela Bateu bola Passou para Marcos Lá vai Marcos Vai tentar infiltrar Parou Bem atrapalhado E agora sim Ficou com o Daniel Daniel para Antônio Antônio não consegue Quem pega a bola Quem pega a bola é o Kaique Kaique já viu o Ricardinho Lá vai o Ricardinho Não caiu Pegou o Pérex Reboche Também não cai Dá um tapa na bola Quem pega agora É o jogador Paulo Mas fica com o Botafogo Bela defesa do Botafogo Com isso É 31 a 15 Lá vai o Isaac Isaac passa para o Antônio Antônio bate bola É caindo A bola É do Tijuca Faltando 4 e 57 Para terminar O segundo quarto Ou seja O primeiro tempo É 31 a 15 Para o Tijuca Ricardinho Passa para o Pérex Pérex para o Murilo Lá vai Murilo Passou para o Ricardinho Novamente Lá vai Ricardinho Passou para o Murilo Murilo para o Pérex Vai o Murilo Andou com a bola O Murilo A bola volta Pronto Time do Botafogo Mais uma chance Para o Botafogo Diminuir a vantagem É 31 a 15 Lá vem Isaac Trazendo bola Pelo time do Botafogo Lá vai Isaac Bela cortada Vai tentar Liga a bola Não cai Não cai Que malvada Que malvada Uma bela infiltração Lá vem o Murilo Trazendo pelo Tijuca Já passa para o Ricardinho Lá vai Ricardinho Parou Neuristete É atrapalhado Pelo Daniel A bola sai E volta para o time Do Tijuca Ricardo já passa a bola Para Paulo Paulo para Kaique Kaique vai jogar lá em cima Não cai Fica com o Ricardinho Do Tijuca ainda Lá vai ele Passa para Kaique Sempre ele Lá vai Kaique Agora com a bola Kaique pede a jogada Lá vai Kaique Passa para Péricles Que vai invadir Andou com a bola O Péricles E a bola volta Para o time do Botafogo Faltando 4x2 para terminar o primeiro tempo O segundo quarto Quem vem trazendo bola Para o Botafogo É o Isaac Lá vai Isaac Com a bola Isaac Já passou a bola Para Marcos Lá vai Marcos Andou também Andou de cá Andou de lá E a bola E a bola volta Para o Tijuca Lá vem Ricardinho Trazendo bola Para o Tijuca Insabuado O garoto rápido Que passa por todo mundo Vai Murilo Vai chutar Meia distância Ali na jogada Quem pega a bola é Antônio Rebotão Lá vai Passou a bola Para Marcos Do Botafogo Lá vem Marcos Parou Cadenceou Vai tentar infiltrar Ricardinho atrapalha Rouba a bola Fica a bola com Kaique Lá vem Kaique Pelo Tijuca Trazendo bola Passa para Ricardinho Lá vai Ricardinho Parou Deu o Tasmania Para Péricles Vai lá dentro Mais dois pontos Ô Péricles Ô Péricles Paga o Pix Para o Ricardinho Pela assistência recebida Garoto Bela bola E lá vem O jogador Que é o Isaac Do Botafogo Já passou a bola Rouba a bola O Kaique Lá vai Kaique Vai velocidade Vai subir na de dois Tocasso do Isaac O Isaac olhou para o Kaique Não vai passar Não passará E o Isaac não passou E é lateral bola Pelo time do Tijuca Murilo Ricardinho com ela Lá vai Ricardinho Levando bola Passou para Péricles Péricles vai invadir Andou Péricles Andou Péricles E a bola volta para o Botafogo É 33 a 15 Lá vem Isaac Pelo Botafogo Trazendo bola Vai Isaac Passando bola Isaac ainda com ela Lá vai Isaac Vai tentar cortar Vai tentar lá dentro Vai tentar sozinho Rouba a bola O Péricles no meio do caminho Já bota a bola Lá vai no Kaique Lá vai o Kaique Vai enterrar Vai lá dentro Não cai Pegou o Péricles O rebote Jogou no quadradinho É mais dois pontos Para o Tijuca Que abre novamente Mais de 20 pontos 20 pontos agora 20 pontos é a diferença Lá vai Marcos Com ela Vai levando o Marcos É atrapalhado Rouba a bola Lá vai o Péricles na velocidade Pelo Tijuca Tentou passar a bola Para o Ricardinho Ricardinho consegue alcançar Pegou Jogou para dentro da quadra Lá vai Ricardinho É falta técnica Porque você não pode atrapalhar No ataque Na defesa adversária Você não pode defender O atacante não pode ficar defendendo Na defesa adversária Então vai para o lance livre Chutou Pingou Não Cai A bola do Thiago E a bola volta Para o time do Botafogo Já vai curtindo galera Vamos chegar aí 14 pessoas vendo Já bota 14 curtidas aí Para mim E já vai se inscrevendo no canal Vamos lá A gente continua fazendo jogos Aqui ao vivo Para vocês Quem entrou em quadro agora Foi O O André Linda bola do Marcos Ô Marcos Ô Marcos Passa o Pixi Para o Isaac Pela assistência recebida Garoto Lá vai Ricardinho Passa o papel O Péricles vai invadir No floater Pingou Não cai Quem pega a bola agora Vai em cima Era o Paulo Não cai Péricles pega de novo É falta em cima do Péricles Vai para o lance livre O Péricles Já vai curtindo aí Esse jogaço de basquete Aqui no Subidões O moleque merece Essa curtida Vamos chegar a 15 curtidas aí galera Vamos lá E aqui Vai o Péricles Pro lance livre Vai chutar Vai chutou Malvada Malvadona Parou lá em cima E não entrou Vai para o segundo O Isaac recebe Agora quem pega a bola é o Ricardinho Lá vai o Ricardinho Na velocidade Linda bola para Paulo Que vai subir No gancho Não cai Pega o Ricardinho novamente O rebote Passa para Kaique Kaique vai tentar Lá dentro Parou Cadenceu Jogou no quadrado Jogou no quadrado Pingou Não cai Fica obrigado Quem pega a bola é o André Lá vai o Andrezinho Na velocidade Lá vai o André Tenta ser marcado pelo Murilo Continua com o André O moleque é rápido Passou para Thiago Thiago rodou Tasmania No Tasmania No Tasmania Lindo da bola Olha o Thiago Na boca do Garrafone Deu ali aquele giro twister Que eu chamo de Tasmania E fez Mas roda a bola O Thiago novamente Lá vai o Thiago Que tal um monstro Passa uma Marcos Lá vai esse teste de Marcos Da o topo ali O Kaique disse Não vai passar Não passará Se não passou E a bola volta O time do Botafogo E a lateral bola É a lateral bola Estamos ao vivo Estamos ao vivo Aparecendo no canal do Youtube Lá vai O Ricardinho Dá um tapa na bola Lá vai o Marcos Passou para Thiago Thiago chutou Pimborão cai Ficou obrigado Quem vai atrás da bola é o Isaac Isaac joga a bola em cima do Péricles Consegue a bola para o Botafogo Isaac um monstro nesse momento Com isso O Botafogo passa a frente de novo nesse quarto O Botafogo está 11 a 9 nesse quarto É 36 a 19 para o Tijuca Mas esse quarto é todo do Botafogo Lá vai Daniel Daniel levando bola Lá vai ele Passa para Isaac Faltando 42 segundos Para André André para Marcos Rotacionando Vai Marcos Vai lá dentro Bateu no pé do Kaique Volta para 14 segundos de posse Para o Botafogo O ataque já são 3 ataques direto Para o Botafogo Lá vai Marcos Passou a bola ali para o Thiago Thiago tentou subir Ricardinho atrapalha Quem pega a bola agora é o Kaique Tira o Tijuca Já passa a bola para o Péricles Lá vai o Péricles Vai invadir Parou Atrapalhou ali o Andrezinho O André chegou bem André hoje Lá vem o Daniel Levando bola Parou Cadenciou Passa para Isaac Isaac com ela Para Thiago Que é um monstro Dá um monstro no segundo quarto Thiago Mas o Ricardinho vai lá e rouba a bola Lá vem o Ricardinho O ladrão de bola Pegou a bola Lá vai levando o Ricardinho Para o Tijuca Passou a bola para Péricles Lá vai Péricles Parou Cadenciou Andou Faltando sete segundos Para acabar o segundo quarto É trinta e seis Para o Tijuca E dezenove para o Botafogo E é pedido de tempo Canal Jean Tomps Mas agradeço a vocês Lá vem Isaac Deixou correr a bola Isaac agora pegou a bola Faltando sete segundos Lá vai Isaac Vai tentar lá dentro Parou Foi bem marcado Vai chutando Duplo drible Vai dar dois segundos Para o Tijuca E é pedido de tempo Para o Tijuca É pedido de tempo Para o Tijuca Vai um ataque Para o Tijuca Faltando dois segundos Caique pega a bola Vai Caique Vai chutar de longe Chutou Eu ouvi Uh Aqui Na arquibancada Quase que cai Parabéns Bela bola Já já nós voltamos Galera Para o segundo tempo Vamos voltando Vamos voltando É o terceiro quarto É o segundo tempo É trinta e seis Para o Tijuca Dezenove para o Botafogo Já vai se inscrevendo aí No nosso canal E se você quiser Esse jogo posterior Posteriormente Entre em contato Com o nosso WhatsApp 21998092305 21998092305 Depois vocês me dão Feedback Se a imagem está boa Se o som está bom Para que a gente possa saber Porque eu não estou conseguindo Avaliar isso E a bola é do Botafogo Rafael vai bater Vai Isaac Vai tentar lá dentro É falta em cima do Isaac É fundo bola Para o time do Botafogo Com 12 de posse Quem vai bater Bruno com ela Lá vai Bruno Levando bola Passa para Caetano Caetano Bem marcado pelo Enzo Vai Caetano Vai tentar lá dentro Vai jogar Jogou para cima Não cai Quem pega a bola Brigou ali O Antônio Não cai Vai Antônio novamente E cai Na segunda tentativa Antônio vai lá E faz mais dois pontos Lá vem o Tijuca com o Enzo Levando bola Lá vai Enzo Passa a bola para Kaique Kaique rotacional Para Murilo Lá vai Murilo Tentar infiltrar Passa para Guido Guido vai chutar de três Solteirão 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 Vingou Não cai Quem tentou pegar a bola Foi Miguel Mas quem pegou Foi Isaac Pelo Botafogo Lá vem o Isaac Na velocidade Parou Atrapalhado pelo Enzo Lá vai o Enzo Raquetou Vai lá dentro Depois da raquetada Não cai no fadeaway Quem fica a bola É o Caetano Lá vem Caetano Trazendo bola Pelo Botafogo O jogo é lá e cai O jogo não para Passa para o Isaac Lá na frente Lá vai Isaac Já tenta roubar a bola Ô jogador Kaique A bola é presa Se a bola é presa É do Tijuca Porque com posses alternadas Quem saiu com a bola Foi o Botafogo Agora É bola do Tijuca Com o Murilo O Murilo passa a bola Para o Ricardinho Lá vai o Ricardinho Que entrou no lugar do Kaique Passou a bola Para Enzo Enzo com ela Passou para o Murilo Murilo vai tentar infiltrar Vai tentar ir lá dentro Parou Passou para o Guido Guido cortou Vai tentar ir lá dentro Parou Linda jogada no Guido Que que não Rebolou 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 E não caiu Malvada Malvada nessa bola Mas lá vem Caetano com ela Corte lindo Em cima do Enzo Lá vai Caetano Vai jogar Pingou Não cai também Pegou o Antônio Não rebote Que não cai Ele pega o Murilo Murilo pelo Tijuca Lá vem ele Passa para o Ricardinho Ricardinho Passa lá dentro para Guido Guido sozinho Não cai Fica brigando a bola Fica com o Antônio Rouba a bola ali Não que fica com o Isaac Isaac passa para Caetano Para o Botafogo Que carencia a jogada Lá vai Caetano com a Joela Enzo já rouba a bola Lá vai Enzo Levando a bola Vai tentar lá dentro Vai jogar Jogou Não cai Pegou o Isaac Um rebote pelo time do Botafogo Raquetou também Passou para Caetano Caetano já bota a bola lá Para o Rafael Lá vai o Rafael Vai jogar Jogou Não cai Ricardinho briga com ela Fica a bola presa Agora a bola presa É no Botafogo Porque pela bola alternada Quem saiu agora com a bola presa Tinha sido o Tijuca Agora vai para o Botafogo Saiu de quadra O Paulo Para a entrada Do Guilherme No time do Tijuca Quem vai bater bola É o Bruno Pelo Botafogo Encontrou o Antônio Que não consegue Mas pegou ali Linda a bola Na meia distância Ali do Rafael Que faz mais dois pontos É uma corrida de 4x0 Para o Botafogo Lá vai Murilo Pelo Tijuca Lá vai Murilo com ela Parou Passou para o Guido Guido subiu Falta em cima do Guido Que vai para o lance livre Faltando 6,58 Para terminar o terceiro quarto É 36 para o Tijuca É 23 para o Botafogo E vai para o lance livre O Guido Já vai passando esse link Para o pessoal Que quer ver esse jogo Já vai curtindo Já vai se inscrevendo no canal Lá vai o Guido Vai chutar Chutou Pingou Não cai Vai para o segundo lance livre O Guido Vai chutar Chutou Pingou Não cai Ficou brigado Ficou com o Guilherme Guilherme no quadradinho Cai Belo rebote para o Guilherme Ali segunda chance E faz mais dois pontos Isso é 38 a 23 Lá vem Caetano Trazendo bola Caetano Com ela Sempre com ela Caetano Parou Cadenciou Passou para Isaac Atrapalha Murilo Mas fica com o Isaac do Botafogo Lá vai o Botafogo Com 7 segundos de posse Passou Para Bruno Lá vai Bruno É falta em cima de Bruno Falta em cima do Bruno E a bola volta Para o time do Botafogo Com 14 de posse Sai o Bruno E entra Marcos No time do Botafogo Lá vai Marcos Passou para Antônio Passou errado Dá um tapa no Antônio Mas quem pega a bola é o Murilo Lá vem o Murilo Na velocidade pelo Tijuca Vem o Murilo Trazendo bola Lá vai ele De costa a costa Falta em cima do Murilo Parador lance livre Garganta já está com ovo A garganta já está aqui Pedindo arrego Mas lá vai Murilo Vai chutar Chutou Pingou não cai Murilo Respira garoto Dá uma paradinha Olha para a sexta Vai chutar Chutou Chua Chua Fez a redinha É mais um ponto Para o time do Tijuca Fica 4x3 nesse quarto Para o Botafogo Mas lá vem Caetano trazendo bola Sempre ele Lá vai Caetano Fica com o Marcos Porque o Enzo atrapalha bastante Marcos parou Buscou Vai tentar Deu para Caetano Caetano se movimenta Vai tentar lá dentro Caetano Vai jogar Já rouba a bola o Enzo Lá vem o Enzo na velocidade Vem correndo o Enzo Encontrou com o Ricardinho Lá vai o Ricardinho Subiu Vai por trás da tabela A bola sai Ficou curto Ali E a bola volta Para o Botafogo Lá vem o Botafogo Com o Isaac Já viu o Caetano Lá na frente Rouba a bola o Enzo Malandro Lá vai o Enzo De costa a costa Passou para o Ricardinho Dá o toco Ali Foi bem o toco Do Isaac Foi uma interceptação Mas consegue atrapalhar Ali A bola que ia Para o Ricardinho Subir livre Fred ali Comissão técnico Grande Fred Coelho Passa ali Um paninho ali Para secar a quadra Lá vai o Enzo Passou a bola Para o Ricardinho Ricardinho Vai tentar lá dentro Jogou no quadradinho Não caia Pega a briga Para o Ricardinho Fica com o Guilherme Agora no Tijuca Passou para o Enzo Lá vai o Enzo Vai tentar cortar Já deu o raquetado Vai lá dentro Parou A meia distância Andou o Enzo A bola volta Para o time Do Botafogo Mas vem o Botafogo Para o Caetano Caetano trazendo bola Vai Caetano Bem marcado Passa para Marcos Marcos Deu o corte Vai lá dentro No flota E não cai Pegou o Antônio Jogou no quadradinho Cai É mais dois pontos Para o time do Botafogo É 6x3 nesse quarto É 39x25 Bela bola para o Murilo No Enzo Isso para lá dentro Ai malvada Malvada Ela não cai Quem pega a bola É o jogador Rafael E é falta técnica O que não pode Atrapalhar a saída Da bola da defesa E o Rafael Vai para um lance livre E a posse de bola Vai Caetano Vai Caetano Que vai bater O Caetano Vai chutar Chutou Pingou não Cai Mas a bola ainda é Do time do Botafogo Vai sair lá da sua defesa Marcos passou a bola para André Que entrou bem no segundo quarto Lá vem Andrézinho Trazendo bola pelo Botafogo Pelo Glorioso Já passou a bola para Marcos Lá vai Marcos Parou Passou para Antônio Dá um topo na bola Falou Pericles A bola sai A bola é do Botafogo ainda Nesse quarto é 6 a 3 Para o Botafogo O Botafogo ganhou o segundo quarto De 11 a 9 Mas o que está fazendo a diferença Foi o primeiro quarto Que foi 27 a 8 Para o time do Tijuca Lá vai Marcos Vai tentar subir a falta Em cima do Marcos Vai para dois lance livres Marcos vai para dois lance livres Podemos diminuir a vantagem Lá vai Marcos Chutou 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 A sua vez aí Diretaço Bela bola do Marcos Vai para o segundo lance livre O Marcos O nome dele é Marcos Paulo Vai chutar Chutou Pingou Bola curta Ficou com o Caetano Passou para o Antônio Antônio não consegue fazer a bola Devolve para Marcos Lá vai Marcos Vai tentar no floater Pingou Não cai Briga pela bola do Antônio Fica com o Antônio A bola sai E agora sim A bola É do Tijuca Escorrega lá o Antônio Quase que machuca o Murilo É substituição Vai sair Murilo para a entrada de Caique No time do Tijuca E se você quiser Esse jogo na íntegra Depois de acabar a transmissão Entre em contato conosco No WhatsApp 21-998-09-23-05 Lá vai Guilherme Pelo Tijuca Passou para a Enzo Bateu ali no pé No Caetano Lá vai Caetano Sempre ele levando a bola Caetano passou para o Antônio Antônio bateu a bola Raquetou Quem rouba a bola é o Enzo Fica obrigado Lá vai Ricardinho Já botou a bola Guilherme lá na frente No ponto futuro Lá vai Caetano Trazendo a bola Pelo time do Botafogo Lá vai Caetano Com ela Vai tentar ir lá dentro Caetano Andou Caetano A bola Volta para o time Do Tijuca Que está 39 a 26 Faltando 4 e 4 Para terminar O terceiro quarto E é pedido de tempo E lá vem Ricardinho Com a bola para o Tijuca Trazendo a bola Lá vai Ricardinho Passou a bola para a Enzo Lá vai Enzo Tenta cortar Ele é rápido Vai tentar ir lá dentro Jogou Ele chuta mesmo Não quer nem saber Mas quem pegou a bola Agora foi o Marcos Pelo time Botafogo Lá vem o Marcos Na velocidade Passou pelo meio da quarta Passou para o Caetano Lá vai Caetano Parou Cadenciou Passou para o Andrezinho Andrezinho que entrou bem no jogo Tentou passar lá Mas quem intercepta É o Guilherme Já passa para o Péricles Lá vai Péricles Na velocidade Vai subir lá de dois E a falta no Caetano Em cima do Péricles Para Dorlanos e Livres Vai entrar o Isaac Para o time do Botafogo Para a saída do Caetano Lá vai Péricles Vai chutar Chutou Bateu lá dentro Rodou e caiu Bela bola do Péricles Vai para o segundo Nasce livre Vai Péricles Vai chutar Chutou Chua Chua Diretaço Bela bola Mas lá vem o Botafogo Com o Daniel Daniel já passa para o Isaac Isaac trazendo bola Pelo Botafogo Pelo Glorioso Bem marcado pelo Enzo Aqui Mas acaba fazendo falta o Enzo É lateral bola Alguém fala aí Vamos que vamos fogão É a torcida do Botafogo Aqui conosco Já vai passando para outros Torcedores Opa Péricles estava amarrando O tênis ali Acaba tendo que voltar a bola Na lateral Vem para bater o Isaac Vai Isaac Tem 5 segundos Passou para o André André Ricardinho marca bem ele Mas lá vem Isaac E lá vem André André para Daniel Lá vai Daniel no Botafogo Vai batendo bola O Péricles marcando bem O Kaique marcando bem ele Quem pega a bola agora é o Marcos O Péricles estava marcando Vai levar o Marcos Vai subir Falta em cima do Marcos Para dois lances livres Faltando 3 e 11 para terminar o terceiro quarto É 41 para o Tijuca E 26 para o Botafogo O placar Essa diferença no placar Foi feita lá no primeiro quarto Onde o Tijuca foi avassalador E fez 27 a 8 Já no segundo quarto Quem ganhou foi o Botafogo Mas de dois pontos Só a diferença Foi 11 a 9 E agora no terceiro quarto Dois pontos A diferença para o Botafogo também Está 7 a 5 Nesse quarto Vai lá vai o Marcos Vai chutar Pingou Pingou Malvada Malvadona não caiu Vai para o segundo lance livre O Marcos Pelo time do Botafogo Vai chutar Chutou Chutou Chupa Diretácio Vai lá vem Ricardinho Trazendo bola Pelo time do Tijuca Lá vai ele Passou a bola Para Enzo Enzo abriu Tem tapete vermelho ali Para dentro e fez Abrir o tapete vermelho Para o Enzo Ele não quis saber Ele foi lá dentro e fez Parou Isaac Passou Para Thiago Thiago parou Quem atrapalha ele É o Kaique Rouba a bola Lá vai o Kaique Passou para Enzo Lá na frente Lá vai Enzo Vai subir Subiu Não cai Fica brigado Fica com Enzo Enzo passou a bola Para Ricardinho Ricardinho Para Enzo Vai chutar de 3 Pingou Não cai Quem pega a bola É o Bruno No Botafogo Passou para Isaac Isaac já viu o Marcos Lá na frente Lá vai o Marcos Vai subir Mais um São dois pontos Mais um lance de modificação Para o Marcos Pela falta recebida Se eu tivesse na LB Eu gritaria Enzo Bela bola hein Marcos Lá vai o Marcos Vai chutar Chutou Pingou Não cai Ficou brigado Ficou com o Guilherme Do Tijuca Já encontra o Ricardinho Lá na frente Passa para Ricardinho Lá vai o ensaboado O rápido Jogou no quadradinho Não cai Briga pela bola O Péricles Joga para fora Mas quem rouba agora É o Marcos novamente Lá vem o Marcos Poderoso Lá vai ele Passou a bola lá na frente Para Bruno Mas intercepta Não Ficou com ele Está com o Marcos Deu um cross Lá vai Marcos Vai tentar Lá dentro Ficou brigado A bola é presa Se a bola é presa A bola É do Tijuca Que jogão de basquete Apesar de estar Com muita diferença Ali Mas ninguém se entrega E esse quarto Terceiro quarto É do Botafogo É 10 a 7 Para o Botafogo Nesse quarto Mas é 43 a 29 Para o Tijuca Lá vai Ricardinho Passou a bola Para o Péricles Péricles para o Murilo Chutou a meia distância Bola no ar Deu uma Ricardinho Consegue buscar a bola Buscou a bola Passou para o Kaique Andou com a bola O Kaique Não vale os pontos E a bola Volta para o time Do Botafogo Já vai deixando o like Já vai deixando Com a curtida Já vai se inscrevendo No nosso canal Para que nosso vídeo Chegue a mais pessoas Mas lá vem Isaac trazendo a bola Lá vai ele Parou Cadenciou Vai tentar lá dentro Passou para Para o jogador Que é o Arthur Arthur Belen dentro Não Kaique Fica obrigado Quem pega é o Ricardinho Lá vai ele Ele é rápido Ensabuado Eu acho que foi Falta técnica Para o time Do Tijuca Porque antes Passar a linha Marcaram o Ricardinho Não pode marcar Então vai bater Um lance livre O Ricardinho Vai o Ricardinho Vai chutar Chutou Pingou Não cai É lateral bola Já que a bola Não caiu No lance livre Do Ricardinho É lateral bola Para o Tijuca Lá vem Ricardinho Passou a bola Para Guilherme Guilherme para Murilo Rotacionando fora do perímetro Lá vai agora Péricles invadir Vai tentar subir Andou o Péricles Não foi falta Foi falta em cima do Péricles E é fundo bola Para o time do Tijuca Caique Tentou passar a bola ali Para o Ricardinho Mas já rouba a bola O jogador que é o Rafael Para o Botafogo Que vai levando bola Agora é o Thiago Lá vai Thiago Passou para Isaac Isaac Vai tentar lá dentro Passou Para Bruno Bruno Para Arthur Arthur para Isaac Lá vai Isaac Tem rotacionando Bola bem marcada Pelo Ricardinho Vai Isaac Pisou na linha ali O Daniel A bola volta Três Bola no ar Nem aro deu Se eu tivesse neve negro Ele estaria Airball Lá vem o Tijuca Com o Ricardinho Trazendo bola Lá vai o Ricardinho Já passou a bola Para Murilo Murilo parou Cadenceou Passou a bola Para Guilherme Guilherme para Caique Rotaciona Passou lá para Murilo Já rouba a bola O jogador Que é o Thiago Lá vem o Thiago Na velocidade Encontrou com o Arthur Lá na frente Passou para Arthur Arthur vai invadir Mas quem já roubou a bola Foi o Guilherme Pelo Tijuca Lá vai o Guilherme Levando bola Vai tentar No floater No floater No floater Lindo floater No Guilherme É mais dois pontos Para o Tijuca Mas lá vem Isaac Pelo Botafogo Botafogo não desiste nunca Lá Isaac Tentou dar ali um Nossa Deixou o Thiago lá dentro Lá vai Thiago Que linda a bola Ô Thiago Ô Thiago Paga o Pix No Isaac Pela assistência recebida Garoto Bela bola Mas lá vem Ricardinho trazendo bola Ricardinho Vai chutar de três E termina o terceiro quarto É 45 para o Tijuca É 31 para o Botafogo Esse quarto O Botafogo também ganha De três pontos Diferença de 12 a 9 Teremos um quarto quarto Fenomenal Obrigado Só 14 pontos A diferença no quarto quarto Vamos voltando Vamos voltando Vamos voltando É o último e derradeiro quarto Esse são os últimos dez minutos É o momento Que define quem vai levar É 45 para o Tijuca É 31 para o Botafogo Só 14 pontos A diferença não é nada Para 10 minutos E quem bate bola É o Nicolas Já passou a bola Para o Rafael Rafael com a bola Lá vai o Rafael Levando a bola Passou a bola Para o Bruno No Botafogo Lá vai o Botafogo Vai jogar no quadradip É falta em cima do Antônio Que vai para o avanço Não Foi lateral bola Foi fundo bola É fundo bola Para o Botafogo Nicolas Vai passar para o Antônio Agora sim foi falta Agora sim foi falta Do Guilherme Em cima do Antônio Vai novamente O Nicolas Bater fundo bola Vai ele Passou para o Bruno Bruno chutou Pingou não Caique Foi com o Arthur Do time do Tijuca Lá vem Arthur Trazendo bola para o Tijuca Já passa a bola para o Pérex Pérex botou para o Kaique Kaique para o Pérex Vai chutar meia distância Você falta em cima do Pérex Vai do lance livre Vamos lá gente Vamos deixando aí Vamos chegar a 25 curtidas Vamos chegar a 25 curtidas Nesse jogão de basquete Vamos embora Vamos dar essa força Uma molecada Lá vai Pérex Vai chutar Chutou Pingou não Cai Vamos sumir no lance livre Chutou Pingou não Cai pega o Antônio Rebote Fica com ele Já passou a bola para o Bruno Passou para o Isaac Lá vai Isaac Vai tentar lá dentro Vai jogar no quadradinho Falta Vai para o lance livre O Isaac Faltando 9 e 18 para terminar O jogo é 45 para o Tijuca 31 para o Botafogo Vamos lá Vamos lá Lá vai Isaac Vai chutar Chutou Pingou Malvada Malvada Olha essa bola Foi lá dentro E saiu Vamos para o segundo lance livre Do Isaac Lá vai Isaac Vai chutar Chutou Pingou não Cai Ficou obrigado Quem pega o Antônio Rebote Pelo Botafogo Vai jogar Jogou não Cai Pega o Antônio novamente Deu ali É bom Mas pega o Kaique Lá vem o Kaique Pelo time do Tijuca Trazendo bola pela frente Lá vai o Kaique Já passou para o Pérex Pérex parou Jogou Rodou Não Kaique Tem que pegar a bola agora É o Bruno Pelo time do Botafogo Já passou a bola para o Nicolas Lá vai o Nicolas Levando bola Tenta roubar ali O Arthur Arthur consegue pegar a bola Lá vai Pérex Pérex Deu ali o Tasmania Jogou para cima Jogou para cima Não Kaique Ficou obrigado Ficou agora com o Bruno Bruno para o Nicolas E o Botafogo Lá vem o Nicolas 0x0 nesse quarto ainda Lá vai o Nicolas Bem marcado pelo Arthur Nicolas com ela Lá vai o Nicolas Vai tentar ir lá dentro Vai tentar subir Jogou para o Isaac Jogou no quadradinho Não cai Ficou obrigado Fica com o Murilo Do time do Tijuca Que vai levando o Tijuca Pela frente Lá vai o Murilo Viu o Kaique lá Vai jogar muito forte A bola sai E a bola É do Botafogo E se você quiser ver Esse jogo na íntegra Entre em contato conosco O seu jogo é filmado em HD Com outra câmera Lógico né Não é nem uma câmera Que está passando para vocês É uma câmera que está mais abaixo A gente filma Em Full HD E transmite ao vivo Mas se você quiser o jogo Posterior Como se fosse o VT Entre em contato conosco Lá vai o Kaique Kaique passa para o Guilherme Lá vai o Guilherme Vai tentar lá dentro Parou não Kaique fica com o Marcos Não Ficou agora Vai roubar a bola Quem pega a bola é o Isaac Ficou brigado com o Enzo Não adianta A bola é presa A bola é presa É do Tijuca Tijuca tem a posse De 14 segundos Pericles Passou a bola para o Guilherme Que vai subir Acabou recebendo a falta Do Antônio É fundo bola para o Tijuca Guilherme Passou a bola para o Enzo Recebe a falta do Enzo É fundo bola novamente para o Tijuca Quem vai bater lá é o Guilherme Fundo bola pelo Tijuca Passa para o Enzo novamente Lá vai Enzo Vai chamar para jogar Pura dentro Parou Cadenciou Passa para o Pericles Bela bola Bela bola Bela bola Ô Pericles Ô Pericles Ô Pericles Passa o Pix Rafael 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 parou Cadenciou Bateu bola Vai tentar lá dentro Vai jogar no Quadradinho Jogou muito forte Antônio briga pela bola Isaac também Pega o Isaac e a bola Fica com o Isaac Marcos agora com ela Lá vai Marcos Estourou tempo de posse A bola volta para o Tijuca Estouraram os 24 segundos E a bola volta para o Tijuca Quem vai bater é o Kaique Passou para o Arthur Lá vai Arthur para o Tijuca Tênis Clube Levando bola Enzo Tentou passar para o Pericles Mas quem rouba a bola É o Rafael Lá vai o Rafael Trazendo bola pelo time do Botafogo Passou para o Caetano Lá vai Caetano Lá vai Marcos Lá vai Marcos Vai tentar infiltrar Jogou para ele É top Jogo do Enzo E consegue pegar a bola Passa para o Arthur Lá vai o Arthur Na velocidade Já passa para o Kaique Kaique vai subir lá de dois Belo ataque do Tijuca Belo atrama O Enzo disse Não vai passar no Passaraz Ele não deixou a bola sair Ele passou para o jogador O jogador jogou à frente E foi lá dentro E fez mais dois pontos Do Tijuca Com isso É 4x0 nesse quarto Para o Tijuca É 49 para o Tijuca No total A 31 para o Botafogo Vamos voltando para o jogo Vamos voltando para o jogo Lá vem Caetano Trazendo bola Caetano com ela Lá vai Caetano Passou para Marcos Não Caetano já deu É falta Falta do Enzo Em cima do Caetano E afunda o bola Para o Botafogo Não vai mais ter bola É o Rafael Para o Botafogo Passou a bola Lá dentro Para o Arthur Lá vai o Arthur Passou para o Daniel Daniel vai chutar de 3 Bringou não Cai Quem pega o Rafael Também brincau não Cai Ficou com o Kaique Kaique vem trazendo bola Vai lá Kaique Para o Tijuca Levando bola Continua com ele Parou Agora vai ter que buscar Novo jogador Passou para o Péricles Péricles invadi Jogou para o Enzo Bela jogada de Enzo Enzo parou Vai jogar Passou Para o Arthur Arthur vai cortar Vai tentar lá dentro Passou para o Enzo Enzo também vai cortar Agora vai tentar subir Subiu É falta Quase que a bola cai Quase que eu grito mais um Quase que eu grito Vai ter substituição Vai entrar o camisa 6 Davi No lugar de Guilherme E o Enzo vai para o Enzo E o Enzo vai para a dor Nasce Livres É 49 para o Tijuca É 31 para o Botafogo E é 4x0 nesse quarto Para o Tijuca Lá vai o Enzo Vai chutar Chutou Chuacho A verdadeira Diretaço Bela bola Vai para o segundo Lance Livre o Enzo Vai chutar Chutou Invasão E caiu Valeram os pontos Valeram os pontos Isso é 51 a 31 Para o time do Tijuca Mas lá vai Caetano Com o Botafogo Caetano trazendo bola Sempre ele Passou para o Arthur Lá vai Arthur Vai tentar invadir Jogou no quadradinho É Mais um São dois pontos Mais um lance livre de bonificação Amor Arthur pela volta recebida Se eu estivesse na NBA Eu gritaria Envan Lá vai Arthur Vai chutar Chutou E caiu Com isso É 51 a 34 Mas lá vem Arthur Pelo time do Tijuca Passa para Caique Caique parado Procurando jogar Passa para Arthur novamente Lá vai Arthur Recebe a falta Não Ele pede a falta Mas não é Está ele com a bola parada A bola vai ser presa Não Périco pega a bola Passou para Murilo Lá vai Murilo Já devolveu para Caique Caique vai tentar lá dentro Vai chutar Lá de dois Chutou Pingou Não Caique aí Pega o Enzo Enzo chutou Enzo não Aquele lá era Davi Enzo está fora de quadra Lá vem Pericles Trazendo bola Sempre ele Lá vai Pericles Deu a bola Deu a bola para o Arthur Lá vai Arthur Cortou Falta no Arthur Que vai para o lance livre novamente Vai para o lance livre novamente Porque já estourou o número de faltas Lá vai o Arthur Vai chutar Vai chutar Chutou Chua 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 Pizarre Diretaço Bela bola do Arthur Bolaça Bota no 5 e 28 Para terminar O jogo Lá vai Arthur Jogou e cai novamente Com isso Já é 51 a 36 51 a 37 A 36 É 36 Lá vai Arthur Passou para Murilo Murilo para Pericles Vai Murilo Lá vai Murilo com a bola Parou Passou para Arthur novamente Lá vai Arthur Passou para Kaique Kaique Deu para Sabadavia Davi faltou um segundo Vai chutar no estouro do cronome Chutou Não Cai A bola É do tiro Bota fogo Lá vem Botafogo Trazendo bola Lá vai Botafogo Bola está com Caetano Lá vai Caetano Levando bola Caetano passa para Marcos Lá vai Marcos Tentou passar a bola Quem rouba a bola é o Murilo Lá vai Murilo na velocidade Levando bola para o time do Tijuca Murilo com ela Paradinho com Murilo Bela bola de Murilo Lá vem Botafogo Trazendo bola Com Caetano novamente Lá vai Caetano Passou a bola Andou Andou Arthur Arthur andou O Arthur andou ali E a bola volta para o Tijuca Lá vai Arthur e o Tijuca Passou a bola para o Murilo Lá vai Murilo com a bola Passa para Caic Caic bate bola Vai tentar lá dentro Lá vai Caic Vai jogar Jogou e cai Mais dois pontos para o time do Tijuca Tijuca está 7 a 0 agora Está 7 a 5 agora nesse Está 9 a 5 agora nesse quarto E lá vai Caic que rouba a bola novamente Lá vai Caic Vai tentar subir Jogou Atrapalha ele ali O jogador que era o Daniel Ficou obrigado Lá vai Caetano Caetano levando bola para o Botafogo Já tenta roubar a bola Pericles já rouba É roubado de lá É roubado de cá É falta técnica do Caetano Porque tentou atrapalhar A saída do Pericles E vai para o lance livre o Pericles Faltando 3 e 53 para acabar o jogo É 54 para o Tijuca É 36 para o Botafogo Vai Arthur, vai chutar Chutou, pingou, não cai Lá vem o jogador O Arthur passou a bola para Davi Davi perde a bola A bola volta para o time do Botafogo Acabando esse jogo Tem a rodada tripla Que já teve o Sub-17 antes desse jogo Agora teve o Sub-12 E agora o Botafogo Vai estar no Sub-16 Contra o Tijuca Lá no canal do Jean Thompson Canal do YouTube Jean Top Sub-16 Botafogo e Tijuca A bola sai A bola volta para o Tijuca Vai pegar Lá vai Jogou Não cai A bola do João Henrique não caiu Tem bola Pega a bola ao prédio Para o Tijuca Lá vem o Pericles fazendo bola Passou a bola Para Guilherme Guilherme passou a bola Para Arthur Arthur vai chutar Chutou Não cai Quem pega a bola é o Arthur Do time do Botafogo Lá vai Arthur levando a bola Passou lá Lá vai Daniel Lá vai Daniel Vai subir Jogou Ligou Não cai Quem pega é o Pericles do Tijuca O jogo é lá e caiu O jogo não para Andou o Pericles com a bola A bola volta para o Botafogo Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo E o tempo está rodando O tempo não para O cronômico não para de rodar Quem pegou a bola agora foi o Arthur Do Botafogo Lá vai o Arthur Vai tentar lá dentro É falta em cima do Arthur Vai pelo lance Liga Você que quiser adquirir esse jogo Entre em contato conosco No WhatsApp 21 99 809 23 05 E adquira o jogo completo Porque esse jogo Depois de De ser passado ao vivo Ele não estará no canal Lá vai Arthur Vai chutar Chutou Pingou não cai Vai para o segundo lance O Arthur Vai chutar Chutou 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 Diretasso Bela bola Com isso É 54 a 37 Sai Murilo Pelo time do Tijuca Entra Miguel Pelo time do Tijuca Tijuca que já Praticamente venceu Esse jogo 54 a 37 É muito difícil de tirar Mas o Botafogo não desiste não Já foi Guilherme Passando bola Guilherme pede a bola Lá vai Guilherme Vai tentar em cima Não Jogou para fora Não consegue pegar a bola O Guido A bola sai A bola volta Para o time do Botafogo Isaac já passa a bola Para o jogador Que é o Caetano Ele sempre leva a bola Deixou Viu a bola lá na frente Do Rafael Rafael vai chutar Atrapalha ele ali O Guido Mas o Kaique deixa a bola sair E a bola volta para o Tijuca Bora Marquinhos Acredito que seja Para o Marcos do Botafogo E se embora Marquinhos E lá vem o Enzo Na velocidade Pelo time do Tijuca Ele vai de costa a costa Que bolaça Enzo De costa a costa A garota tem mais dois pontos Para o time do Tijuca Avassalador o Enzo Mas lá vem Caetano Caetano na velocidade Parou Cadenciou Caetano com ela Já passou a bola para o Arthur Arthur não consegue Guilherme atrapalha ele O Guilherme quer o Rangel Mas já passou para o Caetano Guilherme marca até ele ainda Passou a bola para o Arthur Arthur vai chutar de três Bola saiu E a bola volta Para o time do Tijuca E lá vem trazendo bola Enzo Na velocidade Sempre ele também Na velocidade É sempre ele Jogou lá dentro Para o Guilherme Guilherme para o Guilherme Rangel Lá vai Guilherme Vai subir Vai subir Cai Vela bola do Guilherme Garoto É mais dois pontos Para o Tijuca Que está avassalador Já está 13 a 6 Nesse quarto E é 58 a 37 Lá vai Thiago com a bola Deu o Taz Mania ali Agora sim Jogou Andou Ninguém deu nada Fica com o Miguel Miguel pegou o rebote Lá vem Miguel Caiu no chão Ficou Com o Guido Lá vai Guido na velocidade Consegue passar pela bola Bate no pé dele Volta para o time do Botafogo A bola vai para o time do Botafogo Quem vai bater é o Arthur Arthur para o Caetano Sempre ele Lá vai Caetano O garoto é bom Está muito bem marcado pelo Enzo hoje Mas vai ele Continua com a bola Consegue passar por um Consegue passar por dois Passar por três Vale em cima E falta em cima do Caetano Que fez um salseiro na defesa do Tijuca Passou por um Passou por dois Passou por três Foi lá dentro E recebeu a foto Vai para dois Lances livres Vai Caetano Vai parar Vai chutar Chutou Bateu na janelinha Caiu Bela bola do Caetano Caetano é o maior pontuador do Botafogo Nesse momento Com cinco pontos Lá vai Caetano Vai chutar Chutou Pingou Não Pega Miguel Rebote pelo Tijuca Passou para Enzo Lá vai Enzo Levando bola Que que é isso garoto Eu achei que ele andou Mas vai Caetano Na velocidade Caetano com ela Vai Caetano Bem marcado Caetano Continua com ela Bate bola Passou a bola para Thiago Thiago está bem no jogo também Vai Thiago Vai tentar infiltrar É atrapalhado Pelo Miguel Quem pega o Guido Quem pega o Guido não Quem pega o Caetano Deveria ser Falta técnica Coradia que cai Vai Mais dois pontos do Caetano Que roubou a bola ali Que estava livre Não foi falta Tempo que a bola estava livre Não estava na mão de ninguém Lá vai ele Vai tentando Ah é porque final pode No final do jogo pode marcar Esqueci Lá vai ele Caetano Caique rouba a bola Quem pega a bola é o Arthur Saiu com a bola Falta técnica do Botafogo Que tentou Não, não pode marcar mesmo não Lá vai lá Enzo vai para Com o lance livre Pela falta técnica E daqui a pouquinho Quem está chegando aqui Para a nova transmissão É o Jean Thompson Subdizes Subdizes Lá vai Enzo Vai chutar Chutou Pingou Não Cai E o Jean Thompson Vai fazer o subdizes Agora Agorinha Agorinha Coladinho com a gente É o subdizes Do Tijuca Contra o Botafogo Mas a bola volta Para o time do Botafogo Não A bola é do Tijuca Contando 34 segundos É 58 Para o Tijuca É 40 Para o Botafogo Tijuca vai levar Essa com certeza Porque não dá mais tempo Lá vai o Enzo Levando bola Passou a bola Para Guido Lá vai Guido Tentou infiltrar Jogou Não cai Quem pega é o Arthur Do Botafogo Lá vai Arthur Trazendo bola Pelo Botafogo Na velocidade Vem trazendo Bela bola para o jogador Que era João Henrique E passa para o Thiago Thiago vai lá dentro Passou para o Isaac Isaac vai cortar Chutou Não falta Não falta no Isaac Que que é isso garoto Que bolaça É 58 a 42 Mas lá vem O jogador Que é o Enzo Parou Cadenciou Vai tentar lá dentro Para terminar o jogo Vai lá dentro Vai subir Jogou E cai não Foi falta Falta para o lance livre Vamos chegando aqui No final do jogo Encoladinho O nosso jogo Vai ter o sub-16 Botafogo e Tijuca John Thompson No Youtube E no Instagram dele Também já deve estar Com o link lá Vai custar agora Lá vai Enzo Chua Chua Pesaredinha Diretaço Já está mais um lance livre O Enzo Já é 59 a 42 Lá vai Enzo Enzo Vai chutar Chutou Chua Chua Pesaredinha Diretaço E termina o jogo Bela vitória No Tijuca Vai pegar Caetano E vai acabar o jogo Acaba o jogo Bela vitória No Tijuca Tênis Clube Foi o Botafogo Mas o Botafogo Subi 2 Foi guerreiro Ganhou 2 quartos E perdeu 2 quartos O problema É que o primeiro quarto O Tijuca Foi Simplesmente avassalador Foi 27 a 8 No primeiro quarto Foi o que fez a diferença Porque o Tijuca O Botafogo Ganhou o segundo quarto Ganhou o terceiro quarto E acabou perdendo o quarto quarto Pela diferença muito larga Muito obrigado Para vocês Por assistirem Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo jogo A galera vai se confraternizando aí Já tem a galera também De Sub-16 Em quadra E já já Lá no canal Jean Thompson Vão ser as emoções Do Basquete Sub-16 Botafogo Contra Tijuca Tijuca contra Botafogo Corre lá Se inscreve no canal dele também Se inscreve no nosso E assista o jogo Grande abraço E até o próximo jogo galera Tijuca contra Botafogo 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 Tijuca contra Botafogo